Música Bota duas mãos no chão, dá um sentadão Bota duas mãos no chão, dá um sentadão Bota duas mãos no chão, dá um sentadão Tá um sentadão Tá um sentadão Tá um sentadão Dá um sentadão Dá um sentadão Botar duas mãos no chão Tá 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 um sentadão 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 Tá um centadão